Paz do Senhor, eu voltei para fazer mais vídeo para vocês aí, e essa canção aqui é muito forte. Nós somos dependentes de Jesus. Nessa vida não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós somos dependentes de Ele. Tudo é por Ele, para Ele foi feito todas as coisas. Então escuta essa canção. Compartilhe, compartilhe esse vídeo. Deus vai falar com você. É bom lembrar que somos dependentes Pequenos e carentes de abraço e perdão É bom lembrar que somos imperfeitos Não temos o direito de julgar o nosso irmão É bom lembrar que temos que ser um pro outro Ajudar, tirar do poço Se de repente alguém cair Pois nessa vida é cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus nos ensinou Não foi que Ele nos amou Sem fazer a servição Esse amor preenche o céu, a terra e o mar E tem poder para perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra quê? Então pra quê? Você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser um juiz É raro, é raro, irmão Mas Deus é quem permite a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz O mandamento que Jesus nos ensinou O mandamento que Jesus nos ensinou O bom que Ele nos amou Sem fazer a servição E esse amor preenche o amor E esse amor preenche o céu, a terra e o mar E tem poder para perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra quê? Você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser um juiz É raro, é humano Mas Deus é quem permite a carta do perdão Aprenda com Jesus, estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga a cicatriz É bom lembrar que somos dependentes Amém 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 Amém